Música Tudo surgiu, na verdade, de uma ideia. Um dia havia a Malta da Típica a ver um espetáculo da Big Bang Rex da Taúque, da turna académica da Universidade de Coimbra, e estávamos a ver, a reparar, que eles estavam a tocar um dos nossos temas numa chave mais jazz, mais moderna. Portanto, daí surgiu um bocado a ideia de juntar os dois grupos, a orquestra típica é rancho, que é um rancho português folclórico em todo, e uma orquestra, uma Big Bang Jazz. Portanto, a nossa tentativa é um bocado de levar a palco os nossos temas da região centro, do folclore português da cidade de Coimbra, numa chave, numa rancho mais moderno e de jazz. Os temas são o que a típica leva numa situação normal, são do nosso CD, Bate com Chinela, que foi gravado nos anos 2000, e os ranchos são do maestro Salgado, que é o maestro da Big Bang da Taúque. A Semana Cultural da Universidade de Coimbra, acho que é bastante importante também para divulgarmos o nosso trabalho, com o Big Bang da Regues, a tona académica da Universidade de Coimbra, também com esta parceria com a orquestra típica e rancho, e também é um espetáculo que vai ser único, inovador, e acho que deviam viver, que vai ser muito interessante.